Israel faz terceiro ataque aéreo em seis meses na região do aeroporto de Alepo, na Síria. Tornado nos Estados Unidos, deixa 25 vítimas e o presidente Joe Biden declara estado de emergência no Mississipi. Rapper Drake cancela a show que encerraria o festival Lollapalooza em São Paulo no domingo. Aluno faz ataque em escola de São Paulo e tira a vida de uma professora. Putin afirma que posicionará armas nucleares fora da Rússia pela primeira vez desde a década de 90. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é o Fabio. Esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem um absurdo da semana. Hoje eu estou aqui com o Digo Blackson. E aí, Digo Black, como é que tamo? E aí, papito? Tamo bem. Final de semana aí pegado, né? No relax. No quê? Relax. É, mais relax do que pegado, acho. Não, pegado no descanso. Pegado, né? O Brasil perdeu para Marrocos. Putz. Aí, ó. O Brasil continua perdendo sempre que possível. Sempre que tiver marcado alguma coisa para o Brasil, ele vai lá e perde. Para mostrar que ele não para, ele é consistente, ele mantém. E está focado em perder. Ele é determinado em perder. Então, ele continua perdendo. Então, o Brasil foi lá e perdeu para o Marrocos. O Marrocos está com um time legal, né? Chegou a nascer final da Copa do Mundo, ele está com uma evolução. Os caras investiram pesado para ter isso. Qual que vai ser a meta de like para o vídeo de hoje? Eu quero 15.550. 15.550 likes. Na quinta posição, a gente vai falar sobre o Israel, que fez um ataque aéreo contra a Síria. Nessa semana, um ataque aéreo foi feito, então, por Israel. E esse ataque já foi confirmado pelo lado sírio. Ele foi feito na região do aeroporto de Alepo. Isso por conta da utilização do aeroporto como uma espécie de porto de desembarque, certo? Que o Irã está fazendo. Então, o Irã hoje é um inimigo de Israel. Como o Irã está utilizando aquele aeroporto, eles estão atacando o aeroporto. O local atingido dentro do aeroporto é um local que guardava armas para o Irã, inclusive. E para poder fazer o ataque, Israel utilizou uma arma mediterrânea. E de lá, ele lançou mísseis que atingiram, então, o aeroporto dentro da Síria. Na quarta posição, a gente vai falar sobre tornados nos Estados Unidos, que deixaram 25 vítimas fatais. Alguns tornados passaram pelo sudeste dos Estados Unidos. E deixaram vítimas, principalmente, lá no estado do Mississipi e também no Alabama. No Alabama, a gente teve uma vítima. E no Mississipi, a gente teve 25 pessoas perdendo a vida. Tudo aconteceu no último sábado e, durante o período ali de uma hora, a gente teve um tornado varrendo várias cidades, tanto no Mississipi quanto no Alabama. Inclusive, o governo americano já se pronunciou, inclusive, até o Biden, né? Falou que o estado é de calamidade pública, que todo o estado americano tem que ajudar agora os locais que estão sendo mais atingidos. E que é para esses locais serem fortes, porque deve existir um retorno das tempestades. Então, a gente pode ter mais tornados atingindo os mesmos locais que agora já estão totalmente varridos, né? Na terceira posição, a gente vai falar sobre o Drake ter cancelado um show aí no Brasil. Quem deu essa informação primeiro lá, a gente tem que dar os créditos, é o Léo Dias, que quando faz merda, a gente fala aqui também. Então, a moral fica para ele quando ele consegue a informação primeiro. Ele falou, Drake não vai vir para o Brasil. E todo mundo falou, pô, esse cara é maluco. Porque quando tem um cancelamento, normalmente tem um boato antes. O do Drake não teve nada. Teve nada. O único problema que teve com o Drake ali com o Lollapalooza foi que ele divulgou o show que ele ia ter. E quando ele divulgou o Flyer, ele borrou o nome de todos os artistas que eram pequenos, digamos assim. Sério? Deixou só ali Billy Eilish, deixou ali o Nas X, deixou ele e só. E deixou ali mais uns dois, três, que eu não lembro qual. O Blink, não sei. O Blink 182 tinha, né? Pode crer, aham. Deixou esses aí mais famosos internacionalmente e todo o resto borrou. Então ali se tinha, sei lá, Jongas, Quintin ali, ele borrou. Lennon, todo mundo ele borrou, né? Mas era só isso que tinha tido. E estava tudo normal. Ele tinha ido para Bogotá, então estava aqui já, estava na América do Sul, para vir para a cara de dois palitos. Só que um pouco antes do show, ele já tinha cancelado o after party do Lollapalooza. O que é isso? É um negócio que acontecia depois do show, certo? Que ia rolar lá no aeroporto, inclusive. Ia ser num hangar dentro do aeroporto. Tudo para facilitar a vida dele e ir embora logo. Porque ele deve ser bem insuportável. Vou falar sério agora. Ele está num nível que ele pode ser insuportável e eu acho que ele é. Toda vez que ele vem para cá, ele faz muito veto. E eu não sei se é ele que faz também ou se é quem cuida da imagem dele que faz. Pode ter isso também. Pode ser. E é bem provável que tenha também. Até porque ele é muito grande para ser só ele que vai lá e fala, ah, não, faz isso, faz aquilo, tá ligado? É verdade. Então, tipo, não sei se a pessoa que cuida dele faz isso, mas a outra vez que ele veio para cá, eu lembro que ele proibiu, por exemplo, de ser transmitido na TV. Aí tinha um monte de gente querendo ver ele. Verdade, mano. E não pôde ver. Só podia ver esse se fosse lá, né? Exatamente. Então, tipo assim, pô, complicado, tá ligado? E aí agora ele cancela 10 horas antes do show. Tem gente que já estava lá em São Paulo, que tinha viajado de vários locais do Brasil, até de fora do Brasil para poder ver o cara. Só estava esperando. E o cara não foi, cara. Eu sempre fico pensando nos fãs que ficam na fila, sabe? Tem gente que ficou na fila, mano, esperando. E sabe o que ele falou? Que tinha um cara da produção de áudio dele que não podia ir, que era essencial e por isso não podia ir. Ah, sim. Pelo amor de Deus, tá ligado? Tipo, em respeito aos fãs, ele tinha que ter ido. É verdade. Eu vi, eu acho que foi a Demi Lovato, ou a Katy Perry, que teve, ela foi fazer um show no Lola e aí o marido pediu o divórcio no dia do show. Oxi. Ou um dia antes, um negócio assim. Tipo, não tinha dado nem um período de um dia ainda, entendeu? E ela tinha que subir para fazer o show. E ela podia falar, pô, não vai dar. Tô mal, pô. Pedir o divórcio, eu tô muito mal. E ela foi lá e fez o show e cantou e cantou com a alma. E ali, porra, decepcionou muito. Não foi fazer o show. Tinha um caixê de 4 milhões de dólares para ele, certo? Dá mais de 20 milhões de reais, dá mais de 21 milhões de reais para ser mais exato. Para ele não é nada, né? Então, tipo, ele abriu muito isso aí, voltou lá para os Estados Unidos. Inclusive, durante o horário que era para ele estar no show, ele estava na balada lá nos Estados Unidos, junto com o Fifty Cent. Tipo, nem ia ir para nada mesmo. Estava nem ligando, tá ligado? Imagina o Fifty Cent, eu encontrei ele na balada. Não era para tu estar no Lula? Ele, hã? É, o quê? Nem sabia. Nem sabia quem ia ter show hoje, pô. Verdade. Quem acabou substituindo o Drake foi o Skrillex, que foi lá fazer o show. E esse cara que é chamado para substituir isso sempre é... É um coitado, né? Porque ele não tem culpa e acaba sendo xingado por todo mundo. Ah, é verdade. Porque, pô, o cara pagou para ver o Drake. Aí você chama o Skrillex, o cara não quer ver o Skrillex. É verdade. Vai tomar no cu com o Skrillex. Mas você paga para... É tipo assim, você paga para ver o jogo do Corinthians. Ah, não vai ter, mas você pode ver o jogo do Palmeiras. Tem problema? Tem, tem problema. Eu paguei para ver o Corinthians, porra. Tá ligado? Então, tipo, traz aí o ingresso de volta, então... E é o mínimo, né? Pode recorrer, será? A galera pode pedir devolução do dinheiro? Ou fala que também tem isso. Tem gente que vai pedir devolução, como se o cara já viajou lá para puta que pariu, já está em São Paulo, já gastou dinheiro com um hotel, já gastou dinheiro com um avião, vai pedir por causa do Drake? Não vai pedir. Vai acabar indo para o Lula Polusa igual. Então, eu estava pensando aqui na minha cabeça, rapidinho assim, passou assim, o cara não pode, será, processar eles? Porque o cara falou que ia indo nada, assim, desistiu? Eu acho que eles podem processar o Drake, né? É, tipo... Eles deveriam poder... O contrato deveria ter alguma multa grande. Porque, por exemplo, se ele vai receber 4 milhões de dólares para poder fazer o show, que vai ser um show de uma horinha e meia, por aí, certo? Ele deveria ter uma multa de, sei lá, 20 milhões de dólares para poder rasgar o contrato. Sim. Para impedir que ele rasgue o contrato, entendeu? E ele tem um horário até tal para falar, ó, não vou mais fazer. É, tem, sei lá, tem que falar com, no mínimo, um mês de antecedência. Já porque o Lula Polusa é um negócio que é divulgado 6 meses antes, né? O nome. Então, tipo, como ele deixou para fazer em cima, tinha que ter uma multa. E até isso aí aconteceu várias vezes já com o Lula Polusa. Tem o Tyler the Creator. Eu lembro que o John Mastinowski fez uma música para o Tyler, chamada Carta para Tyler, que era falando o quanto amava ele. Sim. Porque o Tyler ia fazer um show. Ele estava na semana já do show. E o Tyler não fez o show. Tem um vídeo muito bom, que é quando a Lady Gaga estava vindo para fazer um show no Brasil. E aí a galera já estava na fila para o show. Meu Deus. E ela cancelou. Aí tem um cara que passa aqui e está assim, ela não vem mais! E a galera vai tomar no cu! É bem boa isso aí. Tá louco. Na segunda posição, a gente vai falar de um ataque feito em uma escola de São Paulo. Isso aconteceu nessa manhã da segunda-feira, na escola estadual Tomásia Montoro, lá em São Paulo. Quatro professores e um aluno foram esfaqueados e uma das professores que foi esfaqueada acabou falecendo, infelizmente. O nome dela é Elizabeth e ela tinha 71 anos. O agressor que fez esse ataque é um aluno do oitavo ano de apenas 13 anos. Ele foi contido pelos policiais e levado para a delegacia onde o caso foi registrado. Um vídeo mostra o momento em que ele foi desarmado por duas professores, inclusive. Ainda não foi confirmado o motivo do ataque, mas Maria José Fernandes, que é mãe de uma aluna da escola, disse o seguinte quando foi entrevistada. O ataque foi em razão de uma confusão anterior, em que a professora Beth, que é a Elizabeth que acabou falecendo, teria apartado os alunos e impedindo que o autor do ataque de hoje agredisse a um outro aluno. Ou seja, tinha brigado com outro aluno, queria atacar esse outro aluno. A professora impediu, não deixou, por conta disso ele pegou uma faca e atacou a professora e as outras professoras também. Na primeira posição a gente vai falar sobre a Rússia, ou sobre o governo do Putin, que agora vai posicionar armas nucleares fora da Rússia pela primeira vez desde a década de 90. Isso deve acontecer até o dia 1º de julho, que já foi posicionado assim, já temos até data, então a gente vê que é um projeto sério. E foi oficializado no sábado. O Putin afirmou então que agora a Rússia vai posicionar armas nucleares lá na Bielorrússia. A Bielorrússia, inclusive, é um país muito importante dentro do jogo político que a gente tem hoje, entre Rússia versus OTAN, porque a OTAN tem três países que fazem ali fronteira com a Bielorrússia, que são Polônia, Letônia e Lituana. E é a primeira vez que a Rússia vai fazer isso, mas não é a primeira vez que um país faz isso, que coloca bomba em outro país pra poder, de alguma forma, praticamente se aproximar de algum inimigo, né? Estados Unidos, por exemplo, vive fazendo isso e o próprio Putin falou isso, né? Vou ler pra vocês aqui. Abre aspas. Aqui não há nada inédito, os Estados Unidos fazem isso há décadas. Eles têm suas armas nucleares tráticas posicionadas há muito tempo em territórios de seus aliados. Ele mesmo fala, né? Não tem nada de novo por aqui. Então até o dia 1º de julho, isso deve acontecer. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu te abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e vai comentar aqui pra gente um tema que você quer ver pelo Planeta Novo. Tamo junto, valeu a nós! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho